Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 5.676 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se eu estivesse interessado apenas em determinar rapidamente o quociente exato da divisão de 5.676 por 2, eu faria assim. Eu ia visualizar na minha mente esse número como 5.000 mais 600 mais 70 mais 6. Aí eu ia dividir cada uma dessas parcelas por 2. 5.000 dividido por 2 é 2.500. 600 dividido por 2 é 300. 70 dividido por 2 é 35. e 6 dividido por 2 é 3. Aí eu ia somar essas parcelas, porque aí a soma seria o resultado de 5.676 dividido por 2. Veja como é fácil. 2.500 mais 300 é 2.800. 2.800 mais 35 é 2.835. mais 3 é 2.800 e 30 e 8. Então, o quociente exato da divisão de 5.676 por 2 é 2.800 e 30 e 8. Se você precisar, verifique. Bom, agora eu vou mostrar para você como a gente pode fazer essa mesma divisão utilizando os passos do algoritmo. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 5 é maior que 2. Então, posso começar em uma boa. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 5 sem passar. 3 vezes 2 é 6 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 2 é 4. Aqui está. Faço uma subtração em seguida. 5 menos 4 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 6. Formou-se 16 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 16 sem passar. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 2 é 16. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil. 16 menos 16 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí. Formou-se 0, 7. O 0 à esquerda eu posso ignorar. Penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 7 sem passar. Veja que 4 vezes 2 é 8 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é 6. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil. 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí. Formou-se 16 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 16 sem passar. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado mais uma vez é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 2 é 16. Eu escrevo aqui e faço uma continha de menos. 16 menos 16 é 0. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 2.838 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 2.838 e o resto é 0. Beleza! Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, como o resto foi zero, dizemos que 5.676 é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 5.676 é um múltiplo de 2. Por exemplo, se você quiser dividir 5.676 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 2.838 livros e não há sobra. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!